Falei contigo, eu assumo Tu foste embora, eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão bobo Ei, 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 ei Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Sorari, sorari, sorari bo Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Galê-lê, galê-lê, galê-lê-lê-lê-lô Estou com receio que me falem que Tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se saber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo E não tem espaço pra mais ninguém Eu não agi certo Não agi Mas preciso de ti Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não é desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão bobo Ei, 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 ei Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Sorari, sorari, sorari bo Ouvir que me queres Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Galê-lê, galê-lê, galê-lê-lê-lê-lô Vídeo, fêmea, sincau, tchau, tchau, tchau Faram, cuma, cumpuri, tchau Sorari, namatam, namatam, lima Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau